Fala galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo do F1 Manager 2023. Dessa vez a gente vai fazer um ranqueamento, um top 5. Top 5 pilotos em curto, médio e longo prazo. Então, antes de começar o vídeo, queria pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal, quem não for inscrito, que ajuda bastante, tem bastante conteúdo de F1 Manager para vocês. Vindo para o vídeo, vamos lá, só dando algumas explicações antes. Curto prazo seria mais ou menos ali, primeira, segunda temporada, médio prazo, entre a terceira e a quinta, e da quinta em diante, sexta temporada em diante, o longo prazo. Outra coisa, essa é a minha opinião sobre os pilotos, dependendo pela forma que eu gosto de conduzir na corrida, as estratégias que eu utilizo, tem piloto que gasta mais pneu, tem piloto que gasta menos pneu, e essa é a minha opinião. Então, se por acaso você tem algum outro piloto que ande muito bem com você, não é a verdade absoluta que eu vou falar, é meio que ranqueando, segundo a minha opinião. Beleza? Então, vamos lá. Começando do curto prazo, né? Pilotos que já vão dar resultados ali na primeira e segunda temporada, eles tendem a ter uma evolução mais rápida ali, são pilotos já com um nível muito bom, e que melhoram ali a cada corrida que passa, e vai ter uma chance de ser campeão com aquele piloto bem grande. Vou lá começar pelo sexto lugar, né? Eu falei que seria um top 5, mas vocês vão entender porque que eu tô falando do sexto lugar a curto prazo. Colocaria o piloto Sérgio Pérez. Vamos lá olhar o piloto Sérgio Pérez, e rapidamente. Pérez que já tá com 33 anos, né? A gente não fez prospecção aqui, mas ele tem um desempenho, né? Um crescimento um pouco lento, né? Já não é tão mais alto, ele já não vai evoluir muito mais que esse nível 88 aqui. É um piloto que faz o trabalho dele, que se você quer ali pra piloto número 2 de uma equipe, por exemplo, como McLaren, você tá como o piloto principal Norris, por exemplo. Ah, não gosto do piastre, quero trocar o piastre. Uma opção seria, por exemplo, o Pérez, nessas situações. É, dá pra ser campeão? Dá pra ser campeão com ele também. Mas eu indico mais como um segundo piloto. Quinto lugar, Charles Leclerc. Colocaria Charles Leclerc aqui. Piloto que, ele gasta muito pneu, a maioria dos saves, é... ele acaba errando bastante, e frita muito pneu, por vezes, pelo menos comigo aconteceu algumas vezes. Então, ele tem esses probleminhas. Porém, é muito rápido, faz muita pole position, ele consegue tirar muita volta rápida no Q1. E se você tiver uma estratégia boa para a corrida, você consegue se manter na frente tranquilamente com ele. É bom de ultrapassagem também, tem vários pontos positivos. Então, meu quinto lugar aqui fica com Charles Leclerc. Quarto lugar, para o curto prazo, Lando Norris. Colocaria o Norris como o piloto em quarto lugar, porque ele é um piloto um pouco mais completo do que o restante, né? Do que o Leclerc e o Pérez. Tem um gasto de pneu ok, é... cumpre as estratégias. Acaba que erra, por vezes, mas mais no início da primeira temporada, conforme ele vai evoluindo, ele evolui rápido, esse nível 87 dele, né? Por ter apenas 23 anos, tem uma evolução rápida. E se você melhorar, principalmente a parte de simulador de corrida da sua equipe, ele tende a ter uma evolução muito rápida, como eu já tinha comentado. Então, quarto lugar fica para Lando Norris. Meu terceiro lugar e segundo, ficam a divisão. Eu não consigo indicar um como segundo ou terceiro. Eu vou botar empatado o segundo e terceiro lugar, que seria entre Lewis Hamilton, né? Piloto aqui de nível 90, 38 anos também, já não tem mais uma evolução tão boa. Inclusive, final da segunda temporada, ele já começa a decair, assim como o outro piloto, que é o Alonso. Fernando Alonso seria o piloto que vai ficar empatado com o Hamilton entre o segundo e terceiro, o melhor piloto a curto prazo. Então, esses pilotos, vocês vão ter um desempenho muito bom já nessa primeira temporada, dependendo, logicamente, do seu carro. Eles vão tentar extrair o máximo do seu carro. E é isso. E o melhor piloto, indiscutivelmente, é o Verstappen, o que tem o maior nível, tem uma idade ainda ok com isso, tem um desenvolvimento bacana. Se você, mesma coisa, se você faz o desenvolvimento semanal, melhora lá, o simulador de corrida da sua equipe, ele vai evoluir mais rapidamente. ele é muito bom de fazer pole, ele é muito bom de manter o ritmo na corrida mais rápido do que os outros pilotos, mesmo estando com, gastando menos recursos, por exemplo, colocar seu ritmo no padrão, enquanto o segundo colocado está no agressivo, e mesmo assim, com o mesmo pneu, ele não consegue chegar. Então ele consegue salvar muito pneu, ter muito pneu próximo das paradas, e ser muito rápido, ao mesmo tempo. Então o Verstappen, colocaria como o melhor piloto para curto prazo. Ponto negativo, principalmente, a quebra de contrato dele, tá? O custo aqui, a multa recisória, inicialmente, começa próximo a 60 milhões. E no final da temporada, não abaixa tanto, abaixa uns 10 milhões no máximo. Então, ele é bem caro. Você tem que, meio que, é, preparar o seu caixa para trazer ele. Não dá de só, ah, eu quero trazer o Verstappen, e aí você vai causar, é, uma parte negativa no caixa. Tá, então esses são os pilotos, que eu coloco como curto prazo. Primeiro, o Verstappen. Segundo e terceiro, o Alonso e Hamilton, né? Tanto faz a posição. Quarto lugar, Norris. Quinto, Leclerc. Sexto, Sérgio Pérez. Esse, eu coloquei esse sexto, por quê? Porque o Verstappen, basicamente, é inalcançável no jogo, nesse início, né? O contrato dele ainda está muito longo, é muito caro, e ele ainda tem que ter interesse em ir para a sua equipe, que não são todos que ele tem. Então, é bem complicado. Então, eu coloquei, eu coloquei os seis primeiros, para dar a opção do Pérez também. Agora, vamos para o médio prazo. No médio prazo, são aqueles, para terceira temporada em diante, até uma quinta, sexta temporada ali, que vai ter um auge, digamos, de sua performance. E aí, eu colocaria, em quinto lugar, o, Yuki Tsunoda. Cadê o Yuki Tsunoda? Yuki Tsunoda, esse, ele tem uma evolução muito rápida, porque, ele já vem nível 79 no jogo, tem apenas 22 anos. Em primeira temporada, você pode até sofrer com ele, mas, como eu estou indicando, a partir da terceira, ele já está um piloto muito mais estável, com muito menos erros, e, mesma coisa, se você melhora, aqui, ele fala, ah não, é só quando faz a prospecção, se você melhora, o simulador de corrida, ele tende a, evoluir muito rápido, o overall dele. Então, piloto que eu indico, como quinta posição, no médio prazo, de, três a cinco temporadas, sexta temporada ali, mais ou menos, Yuki Tsunoda. Quarto lugar, George Russell, colocaria George Russell, como uma opção aqui, muito boa também, para esse médio prazo aí, caso você queira, o valor dele também, é mais alto do que, do Tsunoda, mas, não é tão alto, como o restante da lista, então, seria uma opção para trazer ele. Terceiro lugar, Charles Leclerc, Charles Leclerc, como eu já falei antes, também é novo, 25 anos, ainda tem uma evolução boa, é um piloto rápido, traz muita pole position, traz um ritmo de corrida interessante, e, a partir da terceira temporada, ele já diminui muito, esses erros bobos, que ele acaba cometendo, na primeira e segunda temporada. Então, terceira temporada, já é um piloto muito mais estável, e, eu recomendo, como terceiro colocado aqui, no médio prazo. Segundo lugar, para, Lando Norris, é esse aqui, ele tende a ser o melhor, basicamente, o empecilho dele, é o primeiro colocado, mas, tem uma evolução muito boa, é jovem, mesma coisa, evolução, simulada de corrida da sua equipe, que você vai ter, um excelente piloto, é um piloto rápido, é um piloto de pole position, é um piloto igual, o restante que eu citei, anteriormente. E, em primeiro lugar, Max Verstappen, que, dentre, três a cinco, seis temporadas, ele ainda é, ainda tem uma certa idade, ainda é jovem, digamos, 31 anos, mais ou menos, 32, então, ele consegue ainda ser muito rápido, e ainda tem uma certa evolução, aqui, no seu overall. Então, segue sendo, o melhor piloto, para você ter, a médio prazo. fazendo uma menção honrosa aqui, há dois pilotos, que não entrou na lista, mas que, caso você não tenha, financeiramente, condições de trazer nenhum desses, que eu acho difícil, porque o Tsunoda, dá sim de levar, no médio prazo, mas, seria, Pierre Gasly, menção honrosa, do médio prazo, né, e, Esteban Ocon, esses dois aqui, acredito que são, só que já tem uma idade, mais avançada, né, 26, Ocon e 27, se não me engano, no Gasly, isso mesmo, então, o Ocon acaba aqui, tem um desempenho, um pouco melhor, acaba evoluindo, um pouco melhor, do que o Gasly, mas, são possibilidades, também, de um médio prazo, para você ter. E, vamos agora, para o longo prazo, longo prazo, galera, eu, vou fazer uma menção honrosa, aqui, tá, a um brasileiro, que seria, o, Gabriel Bortoleto, tá, porque que eu não coloquei, ele na lista, porque, cara, não é tão fácil, vencer com ele, né, estando ali, numa sexta, sétima temporada, porque o nível dele, ainda vai estar, 80 e alguma coisa, mesmo, você trazendo ele, pra piloto reserva, numa primeira temporada, ele não vai estar, lá nos 90, né, dificilmente, vai estar nos 90, lá numa quinta temporada, então, eu vou fazer, com uma menção honrosa, aqui, se você já estiver, no carro principal, né, pode passar, uns perrengues, ali, com ele, no carro principal, aí sim, ele vai ter, uma evolução, mais rápida, e aí, talvez, você já consiga, ser campeão, ali, numa sexta, sétima temporada, então, é, fazendo aqui, uma menção honrosa, coloca, digamos, como sexto colocado, Gabriel Bortoleto, quinto lugar, eu coloco, eu fiquei em dúvida, na verdade, entre o brasileiro, né, vamos só colocar aqui, por idade, para ficar mais fácil, entre o brasileiro, Felipe Drogovic, o quinto lugar, e, o Vesco, por que que eu coloquei, a partir ali, do longo prazo, sexta temporada, eles já estão, mais velhos, mas não tanto, ainda tem uma certa evolução, só que já estão aqui, com um nível, oitenta e tanto, eu aconselho, caso você queira, utilizar um, um dos dois, que coloque, como piloto reserva, da sua equipe, bem antes, tipo, na segunda, terceira temporada, talvez até na primeira, isso já vai ajudar, muito nessa evolução, tá, mesmo eles não participando, de treino livre, é, porque se eles estiverem, fora da Fórmula 1, a evolução, é um pouco mais lenta, tá, então, eu aconselho, botar eles como, piloto reserva, para ter uma evolução, lá para a quinta, sexta temporada, são pilotos, que já tem, é, uma certa idade, 22 anos, para um longo prazo, é uma, uma idade, não tão baixa, e, acabam comentando, alguns erros, nas primeiras temporadas, são, meio instáveis, mas lá, na quinta, sexta, já, conseguem sim, alcançar um título, almejar um título, quarto lugar, coloco novamente, Yuko Tsunoda, coloco ele aqui, porque já vai estar passando, essa parte, meio que máxima dele, ali do, do médio prazo, da quarta, quinta temporada, que ele está extremamente forte, né, ele ainda vai ser muito forte, mas, é uma hora que outros pilotos, vão começar a evoluir, mais rápido que ele, né, e melhor que ele, então, eu acho que a gente tem, opções melhores, mas o Tsunoda, não deixa de ser, uma boa opção. terceiro lugar, Leon Lawson, colocaria Leon Lawson, Lawson, dos pilotos, que eu já corri até hoje, é o piloto, que mais rápido, acha o feedback do carro, eu não sei, se foi, é, aliado ao mecânico lá, o engenheiro da Ferrari, que aliado ao Lawson, eles conseguiram isso, mas, cara, é muito rápido, que esse cara achava, os cinco pontos, é, tipo, era, eu nunca vi nenhum outro, nem nos grandes, nem Norris, nem Verstappen, nenhum desses, conseguir tão rápido, como esse cara consegue, e isso ajuda muito, a ele sempre ter, uma, um setup muito alto, né, um setup de 95 a 100% ali, basicamente, em todas as corridas, e como ele, acha, mais rápido, ele vai acabar saindo, mais vezes, para você testar, mais vezes, aquele setup, e conseguindo melhorar, cada vez mais, então, é uma parte muito positiva, ele vai sempre correr, com o melhor setup, né, devido a isso, tem, é um piloto muito jovem, então, tem uma evolução, bem boa, né, digamos, com 10 temporadas, ele vai ter 31 anos, então, ele vai estar ainda, muito bem, ainda evoluindo, não tanto como no início, mas vai estar evoluindo, então, Lawson fica na nossa, terceira posição, segunda posição, fica, Oscar Piastre, né, Piastre, que no jogo, ele foi um pouco, nerfado, digamos assim, que na F1 real, pra mim, ele tá muito mais, que 76 aqui, né, ele seria, pelo menos, um 82 ali, mas tudo bem, colocar o 76, nas primeiras temporadas, tem que ter muita paciência, se você quiser manter ele, mas, uma outra dica, que eu posso dar, demite o Piastre, e contrata ele, mais lá na frente, e aqui, como eu tô colocando ele, a longo prazo, seria, pra depois, da quinta temporada, ali, onde ele já vai estar, no 88, talvez 90, dependendo, se ele for, pra alguma outra equipe, de Fórmula 1, e, tiver um bom desenvolvimento, né, no simulador, então, Oscar Piastre, fica como, minha segunda opção, né, no longo prazo, e, o piloto que eu coloco, como, o melhor a longo prazo, né, que vai estar, mandando ver, demais, na, na, nas temporadas, ali, sexta e sétimo, né, se você, tiver, gerenciando ele, ali, desde uma terceira, não, segunda, não precisa, botar ele como piloto principal, pode, botar ele como piloto reserva, quando ele chegar, mais ou menos, aqui, no 84, você, pode, colocar ele como piloto principal, dois ou um, e, vai dar muito bom, é, 19 anos, com 10 temporadas, ele vai ter, apenas 29, ainda vai estar, com a evolução, muito boa, tente, aumentar, o seu simulador, de corrida, na sua equipe, que, cara, esse cara, vai andar muito, os caras aqui, para mim, é o principal piloto, a longo prazo, é o piloto mais rápido, é, foi, galera, então, foi só isso, deixei o top 5 aí, de curto, médio, e longo prazo, para vocês, vocês podem estar testando, mas, podem também deixar nos comentários, o que vocês acham, que é o top 5 de vocês, que cada um, meio que tem uma opinião, né, jogou com vários pilotos, e aí, às vezes, o Theo, comigo, foi de um jeito, e com você, ele se comportou de outra maneira, você tem outra opinião, e está tudo bem, então, queria, pedir para vocês, deixarem no comentário, caso, é, o top 5 de vocês, curto, médio, longo prazo, se possível, pedir para vocês, deixarem o like, se inscrever no canal, que ajuda bastante, e, até a próxima, fui! E aí